Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá E mandou te dizer que Ele tá cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você Lembrar de todos os livramentos que você já paga Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Vai! Não choca! Levanta! Lê! Deus mandou te dizer que vai aconter Deus mandou te falar que tudo vai passar Não choca! Levanta! Deus mandou te dizer Deus mandou te falar que tudo vai passar A igreja vai! A igreja vai! E não choca! Levanta! Levanta! Vai! Deus mandou! Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo, que tudo Agora segura as tuas palmas em cima Sim, bonito! Vai! Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto O que é igreja? Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios riquezas Como um deserto isso vai Por isso resistindo estou E quando a minha Teu anjo O teu anjo vai E te a dor Sustenta Eu não vou Não vou perder Te louvarem É mais, é mais que estratégia Eu posso não Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor O Senhor está cuidando Com as suas palmas lá em cima Vai, o Senhor! Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios riquezas Como um deserto isso vai Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O quê? O teu anjo vai Se alegra na presença E te a dor Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está na igreja Vai, te adorar! E te a dor É mais que estratégia Eu posso não Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Pra terminar, pra terminar Vai em cima, Senhor Com alegria, vai! Tenho uma palavra pra você O quê? Vai! Não desanimes Tudo que você pediu A quem? Vai! Tudo que você pediu Já está vindo, creia! Já está Esses dias Deus te viu Ele te viu Vai! Esses dias te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Você mal Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou Diga! Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar o teu rumo Ele me mandou falar Mudar teu rumo Ele está enviando o consor Pra quem, pra quem? Pra somar Enxugue essas lágrimas Do rosto e tenha calma Enxugue E tenha calma Canta, igreja! Vai passar Eu sei que essa Tá doendo Não deixe Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te há Você vai ter Você vai ter de Só não se desespere Eu amo Conte Deus Mais uma vez Vai assim, ó Vai! Eu sei que essa luta Deus tá te entregando A tua vitória Nessa madrugada Creia! Não deixe a esperança Não deixe a esperança Não deixe a esperança É o amor de Deus Só não se desespere É o amor de Deus Glorifica Jesus